O gols começa pelo Mangueirão em Belém, depois do cruzamento Géder cura e Albertinho faz, passando um Vasco zero. Marcos chuta de longe, a bola desvia e Fábio defende em dois tempos. Repare que a bola não entra. Mas o Bandeirinha, Raimundo, Miranda e o árbitro Eber Roberto Lopes confirmam o gol. Apesar da reclamação vascaína, o Papão vence por 2 a 0.